Bom, vamos bater um papo com ele para saber a defesa dele, por que correr da polícia. Os policiais deram um ódio de parada. A polícia estava atrás de um elemento com a motocicleta preta que estava fazendo roubos no município de Ariquemes e tocando o terror. Só ontem, na data de quarta-feira, se não me falha a memória, cerca de cinco roubos, num único dia. E as vítimas descrevem um rapaz com sapato social. Quando olham para baixo, que ele pega e toma e olha para baixo, sapato social. E camisa amarela, azul. E umas camisas foram achadas na casa dele. Tem amarelo, tem azul. E, segundo informações, ele vai na casa e sai direto. A informação que recebeu. Vamos saber dele, a versão dele, para ele se defender. Ele já foi preso por roubo, já. Roubo de carro. Por que você fugiu da polícia? Não sei, não. Eu não sei, não. É o momento de você se defender, cara. Se você não deve, por que você fugiu? Não sei. Eu não sei por que eu fugi, não. Você colocou a vida dos policiais em risco e de pessoas que estavam na rua. Da forma que você fez, você entrou na contramão, pulou canteiro, invadiu residência. Sobre os roubos que estão acontecendo na cidade? Eu não sei de cidade ou só. Há quanto tempo que era e que era? Hoje. Você veio de onde? Hoje é bem. Eu moro em hoje é bem. Essa informação vai bater com o que a polícia vai levantar? Vai. Eu vim para cá hoje. Você estava no setor 11, fazendo o que? Eu não estava no setor 11, não. Você vinha do setor 11, a direção que se vinha? Não, eu estava descendo, indo lá para o Paulo Moveleiro. Você ia aonde? No meu tio. Você, pela informação que recebemos, você estaria indo na casa do seu vô, trocando de roupa e saindo? Não, senhor. É porque... não. Você conhece um rapaz do setor 11 que estaria dando apoio para você? Não tem ninguém dando apoio para mim, não, senhor. Se você não tenha nada de errado, cara, né? Você está pagando a tua pena, você está em liberdade devido a uma situação. Você não voltou? Não. Ah, então você não voltou. O quê? Voltou para onde você está falando? Você ganhou liberdade agora, não foi? Foi. Quanto tempo? Já vai fazer dois anos, já. Então você não tinha motivo para correr, cara? Pois é. E se bater o sapato, bater as roupas, bater a motocicleta? Não tem nada a ver com isso, não. Eu cheguei em Arquibes hoje. Estava aí hoje, procurando emprego. Estava aí morar para cá. Você só tem duas passagens, é isso? Uma passagem. Roubo, condenação e estupro. É. Então está certo. Ele nega a acusação, mas a polícia aqui, ó, encontrou na residência essas camisas, que vão ser cruciais também para o trabalho da polícia. A polícia acredita que uma outra pessoa esteja dando apoio para ele. Que as bolsas, né, o que ele rouba, ele joga fora, fique só com o dinheiro, né? Então, provavelmente, esteja agindo dessa forma. O capacete utilizado aqui, ó. Tá? E aqui, olha aqui a viseira preta, né? Vamos mostrar aqui, ó. Camisa azul, cinza e amarela. O que chama a atenção, e vale salientar e é bom enfatizar, que todas as vítimas falavam que a pessoa que realizava o roubo, o homem da moto preta, ele estava bem vestido com sapato social. Falavam que ele era um cara bem arrumado, e nós podemos mostrar aqui, né, ele só está sujo porque ele correu mesmo, ele deu trabalho para a polícia. E podemos mostrar aqui, ó, as camisas, ó. Então, as próprias vítimas escreveram isso, que o rapaz que realizava o roubo, o assaltante, andava bem arrumado e de sapato social da moto preta. Uma das vítimas que foi abordada pelo elemento, você estava andando na rua, como é que foi? Eu estava indo para o serviço de bicicleta, na hora que ele chegou, enfiou a mão na cesta, pegou a minha bolsa e saiu. Aí ele meteu a mão e puxou? Ele meteu a mão, puxou e saiu. De moto? De moto, de moto. Você estava a pé? Não, eu estava de bicicleta. Eu estava indo, subi na jaga. Você não caiu ainda? Não caiu, porque ele foi tão rápido que eu me assustei, eu achei que era uma brincadeira. Ele pegou e já virou aqui, e eu saí atrás. Na hora que eu saí, ele desceu sentido a 11. Como é que ele estava vestido no momento do roubo? Ele estava de calça azul, calça jeans, camisa preta e sapato social. Então é o mesmo ali? É o mesmo rapaz. É a primeira vez que ia assaltar? Uns dois anos atrás, eu já fui assaltado. A polícia agiu rápido também, né? Agiu rápido, bem rápido. Bom, a gente não vai mostrar o rosto nem identificar a vítima. Você estava andando na rua quando foi roubada? Estava andando de bicicleta, ele passou de uma vez. Eu estava segurando dentro da cestinha assim, eu pensei que era uma brincadeira. Ele chegou e pegou minha bolsa de uma vez. Eu pensei que era uma brincadeira do meu sobrinho. Tinha mandado ir atrás de mim. Cartou a bolsa e se mandou? Se mandou, ainda falei, ei, ele ficou olhando pra minha cara. E sumiu, ainda levou um tropicão, quase caiu. Mas de moto, ele? De moto, ele estava numa fã preta, a calça jeans azul e uma blusa branca, uma camisetinha branca. E o sapato? O sapato não deu pra identificar, foi muito rápido. A ação muito rápida? Muito rápido. Tinha o que na bolsa? Documento? Tinha mil reais em dinheiro, dois cartões e os documentos meus e dos meus filhos.